No vídeo de hoje a Dinda vai contar para vocês do dia que a Dona Tata ajudou uma moça, recebeu um dinheiro da justiça e através desse dinheiro ela conseguiu voltar para a sua terra. E aproveitar aqui para agradecer a Sibila, inscrita aqui do canal, seguidora da Dinda, que me animou a voltar com esse tipo de vídeo aqui. Um beijo Sibila, achei pelo carinho. Vamos para mais um vídeo? Vem comigo! Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Se você está me vendo pela primeira vez no Face, segue aí a nossa página. Estamos rumo a 100 mil seguidores por lá. Curte, comente e compartilhe, você já sabe. E bora lá para mais uma história da espiritualidade. Há um tempo atrás, lá na outra casa, era fim de semana, estava lá eu olhando minhas plantinhas no quintal, quando foi de repente uma senhora bateu no portão. Oi, minha filha, boa tarde. Desculpa chegar assim e você não me conhece. Eu me chamo Dona Maria, moro aqui na rua de baixo, sou sua vizinha. E tomei coragem para vir aqui te pedir uma grande ajuda. Aí eu fiz a simpática. Boa tarde, no que posso ajudar? Ô, minha filha, já tem dois anos que eu fui mandada embora do serviço sem direito a nada. Botei na mão do advogado, mas até hoje eu não tive resposta. Aí um belo dia, à noite, eu voltando da minha faxina, eu passei por aqui e escutei uma macumbinha. Aí eu pensei comigo, vou tirar um dia para vir aqui conversar com a dona da casa. Quem sabe a pombagira dela não possa me ajudar. E hoje eu estou aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá, segunda-feira você vem aí. Nessa época, eu dava consulta com a dona Tata toda segunda-feira às sete horas da noite. Na hora, eu fiquei meia receosa. Eu não sou de dar muita confiança à vizinha, não sei vocês. Vizinho, vocês sabem como que é. A gente dá confiança, depois o nosso nome está no meio de fofó. Mas nesse dia, a dona Tata tocou no meu coração para eu ajudar essa senhora que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí eu pedi para a moça voltar. Quando foi na segunda-feira, dona Maria foi a primeira a chegar. Eu estava lavando o quintal ainda para deixar tudo limpinho para a consulta. E ela já estava lá. Essa estava querendo ajuda de verdade. Aí, meu povo, enquanto dona Maria esperava ansiosamente, foi chegando mais consulente. E a Dinda foi correr gira para organizar as coisas. Aí a gira começou. Minha cabeça começou a rodar. E dona Tata pegou a minha cabeça de repente. Já no primeiro ponto e disse Tem uma consulente que vai fazer uma viagem formosa. Me lembro como se fosse hoje. Dona Maria aflita começou a chorar. E foi abraçar a dona Tata. Aí dona Tata abraçou a dona Maria e chamou ela para conversar dentro da cardiação reservada. E disse Você vai fazer uma viagem muito formosa. Você vai voltar para a sua terra. E acalma seu coração que você não vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. Eu vou ajudar você a receber o seu dinheiro da justiça. E você vai ser muito feliz. Aí que dona Maria nadou em lágrimas. A dona Tata, meu povo, ela é uma pombageira. Ela futuca ferida. Ela vai lá no nosso emocional. Aí tem como aguentar? Não tem. É só emoção, soradeiras. E aí, por água abaixo. Nesse dia, dona Tata atendeu a dona Maria. E todos que estavam lá. A gira foi acabar quase meia noite. Foi cansativo. Mas vale muito a pena a gente trabalhar com os guias para ajudar o próximo. É recompensador. Aí, meu povo, dona Maria foi para casa. Dona Tata cantou para subir. E passou um mês, mais ou menos. Dona Maria me ligou, dona boa notícia, que o dinheiro da justiça dela saiu. Ela recebeu tudo certinho. Os direitos trabalhistas dela tudo. Ela ficou muito feliz. Eu também. E antes dela viajar, ela passou lá em casa para dar um abraço em dona Tata. E deu um bom dinheiro para a dona Mulampa em forma de agradecimento. E foi com esse presente que a Dinda conseguiu finalizar a obra do Quintal da Fela na outra casa. Olha como a espiritualidade trabalha. Dona Tata ajudou a dona Maria. Dona Maria me ajudou. E assim é a vida. Tudo que a gente faz de bom volta para a gente, de alguma forma. Então, procurem sempre fazer o bem para a vida de vocês ser muito abençoada. E essa foi a história. Dona Maria pegou o dinheirinho dela, voltou para o norte, chegando lá. A primeira coisa que ela fez foi comprar uma casa para a mãe e elas viveram felizes para sempre. E vou falar uma coisa para vocês. Sempre tenha fé. E eu sempre falo, a fé é o que faz tudo acontecer. Temos que acreditar em nossa espiritualidade. É o acreditar que faz as coisas acontecerem. Dona Tata mesmo fala, não adianta a gente acender uma vela se dentro da gente está apagado. Então, não adianta você botar uma roupa branca, arriar um trabalho no chão, fazer as coisas para o teu santo se você não tem fé, se você não acredita. Então, tem que acreditar no que você carrega, na espiritualidade daquele que está te ajudando de coração. Isso faz toda a diferença. Vocês viram, Dona Maria acreditou e a vitória dela chegou. Ela foi abençoada. Seja como Dona Maria, tenha fé. É assim, a sua vitória também vai chegar e você será muito abençoada. Eu encerro por aqui mais um vídeo. Vamos viver a vida sem medo de ser feliz. E se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí a palavra História de Axé. E assim eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Se você crê que a sua vitória vai chegar e que você será muito abençoado pela espiritualidade nessa vida, deixa aqui nos comentários Eu creio. E escreve aí também alguma bênção que a sua entidade proporcionou na sua vida e na vida e na vida de outras pessoas que eu vou amar saber. E gratidão a Dona Tata Mulambo da Calunga Minha Senhora e a Todo-Sagrado por toda a ajuda por todas as bênçãos que vocês proporcionaram na minha vida e na vida de outras pessoas. Gratidão Muito obrigado por tudo. Axé, meu povo. Beijo da Dini, linda.